Fala aí seus lindos! Então, tô vindo aqui só conversar com vocês, né? Eu não gosto de ficar falando de novidade, mas eu acho que como eu já falei, né? Do data mining que teve sobre a classe nova no passado aí, falaram que ia ter duas classes novas Eu acho que eu devo terminar de falar sobre isso aqui, né? Quem sabe quando a classe chegar também eu não fale alguma coisa sobre Mas enfim, vamos falar aqui do que a gente tem pra hoje Bom, hoje foi liberado aí pelo site da OneMay, né? Que realmente vai ter duas classes novas E o pessoal tava tendo uma teoria aí, né? Que a gente tem, por exemplo, um humano full int lá, né? Que é o mago Tem também um humano full força, que é o WR E agora vai vir um humano novo, né? Que vai ser o atirador Eu não sei falar ainda quais serão os nomes, né? Não sei se é gunner e tal Não tá específico lá como é que tá, né? Não sei como vai vir traduzido, porque a tradução BR é a maravilha, né? Mas vai ser o atirador e realmente o paladino O paladino ele vai ser uma classe aí Que vai ser da continuidade A classe dos alados, né? Tem lá um alado leve, né? Que é o arqueiro Tem um alado mágico Que é o sacerdote E agora vai ter mais um alado pesado Que vai ser o paladino Eu tô falando assim, tá? Eu realmente não sei quais sets que eles vão usar Só tô supondo pelo tipo de classe que é Mas eu acredito que seja Uma coisa interessante dessas classes Que até onde eu sei Pelo que eu li lá no site chinês Vai ser idêntico aos... Como é que eu posso dizer? Aos selvagens Só que não vai ser 100% idêntico Por quê? Porque os selvagens É um tipo de classe já definida, né? Ou seja, tem os selvagens Que é o bárbaro e a feiticeira E essa daí, no caso Não vai ser uma espécie de raça nova Vai ser realmente a classe Então vai ser um alado novo E um humano novo Sendo o humano Vai ser... Parece que é só feminino Parece que só as mulheres Que conseguem dominar essa arte aí De ser atirador Então é uma coisa legal, né? Mas eu gosto de poder escolher o sexo do personagem Mas infelizmente parece que não vai ter como Assim como o paladino Parece que só vai poder ser masculino, tá? Eu não sei se é só isso, tá? Já aproveitando que eu tô falando disso também Parece que vai ter um sistema novo Pra tutor, né? Lá no mundo inicial Não sei como vai funcionar isso Mas eu espero que seja coisa boa Porque se tem uma coisa que tá precisando É de alguma coisa que incentive a pessoa que tá começando E às vezes falta isso Então se tiver um sistema de tutorado Ou até um mapa inicial Mais legalzinho, mais bem feito Acho que ficaria mais bacana, né? E só pra finalizar Vai ter também uma parada aí dos casais Parece que vai ter um mapa novo pros casais Negócio em relação à casa E parece que vocês vão ter quests lá dentro Ou fazer coisas que é coisa de casal Entendeu? Eu não sei direito Eu li mais ou menos Eu tô falando rápido aqui Até porque a gente só vai ter certeza Do que tá vindo mesmo Quando chegar aqui Ou talvez quando chegar no PWI Mas enquanto tá na China Tá tudo muito vago Então eu tô fazendo esse vídeo rapidinho Só pra poder falar pra vocês Falar um pouquinho sobre isso E falar que realmente Aqueles boatos da classe nova Não é fake É realidade Agora eu só espero que eles mudem logo Essa engine gráfica E sei lá, mano Seja tudo melhor Ah, esqueci de falar um pontozinho importante Que parece Eu não sei se isso vai ser só no primeiro mapa Mas parece que eles vão colocar Uma espécie de interface Igual o do PWMobile Sabe quando você conversa com o NPC E você vê o NPC de frente Entendeu? Tipo uma outra câmera Tipo o Black Desert Parece que eles vão implementar isso no PW também Não sei se é só no mapa inicial Ou se isso aí vai se Colocar em todos os lugares do jogo Eu acredito que não E imagina Você tá lá fazendo Sei lá, um Vênus lá em Morai Aí ele aparece de frente pra você E vai embora, entendeu? Não sei como é que vai ser isso aí Vamos ver Então, por enquanto é só isso Se você gostou Deixa seu like Comenta aí o que você acha disso E fale como é que tá as suas expectativas Lembrando que isso vai sair No final desse mês lá na China Então pra chegar aqui vai demorar pra caramba Que você sabe como é que a Luga é enrolada, né? Então vai demorar demais Então não criem expectativas Mas fiquem cientes Que realmente vai rolar a classe nova Beleza? Então aquele abraço Fica com Deus E até mais E até mais